MÚSICA 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 Abraço Mundial, Sangerê, tamo junto, quero repostar esse vídeo aí pra gente ver, Amarelo. Pra um indivíduo que faz todo mundo dançar. DJ André Zanella em Mundial, Alderson. Tá ligado? Sabe quem fala esse negócio que tu toca pra caralho, é esse negão que tá do meu lado aqui ó. E eu que mandei pro Cléber Mix dessa vozinha aqui ó.